Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade de boa, aquele abraço com força é nóis, tamo junto. Rapaziada, se liga só no conjuntão aqui ó, Man TGX 2020 aqui ó, todo encardido, cheio de terra. Tamo aqui saindo da fazenda, arrebaixado, no puxo aqui da câmara fria. Ela tá no bitrem, nove eixo curto, cê tá doido hein, lindo, maravilhoso. O manzão tá roncando pra caramba ó, cê tá doido hein. E rapaziada, é o seguinte, eu fiz uma atualização aqui nesse Man TGX 2020, eu deixei ele compatível com a versão 1.50. Também fiz alguns upgrades dele que eu já vou estar mostrando pra vocês tá. Esse Man aqui ele é vendido, ele encontra-se disponível pra venda no site oficial do canal que tá na descrição do vídeo. Beleza? Você pode fazer uma visita lá sem compromisso nenhum, apenas para estar conhecendo meu trabalho, conhecendo outros mods que eu tenho lá no site, que graças a Deus já são 30. Também acredito que vocês vão gostar demais das promoções que eu tenho lá no site. Beleza? Hoje eu tô rodando aqui no mapa RBR, esse mapa já está compatível com a versão 1.50. Tô utilizando também aqui meu pack de rodas que é totalmente gratuito, o link tá na descrição do vídeo. E essa câmara fria aqui no bitrem que cê estão vendo, também encontra-se disponível pra venda lá no meu site oficial, que tá na descrição do vídeo aí. Essa câmara fria é bem completa, ela tem 16 opções de chassi e ela fechou aí com 250 cargas. Beleza? Eu vou tá parando um pouco aqui ó, pra tá mostrando pra vocês aqui os upgrades que foram feitos aqui no Man TGX, tá? Lembrando que quem comprou comigo uma vez esse Man aqui não precisa pagar pela atualização, é só você ir lá no seu drive e baixar novamente o arquivo, que esse arquivo já encontra-se atualizado. Beleza? Bora lá então rapaziada, pegar meu caderninho de upgrades aqui. Primeira coisa que foi feita rapaziada, eu mudei toda a configuração dele, né? Eu passei esse mod aqui agora pra ser standalone, beleza? Os mods standalone, eles são melhores de trabalhar com ele. Bora lá então? Primeira coisa aqui que foi feita então, foi adicionado o som L6, que é aquele que eu estou utilizando na gameplay, que por sinal eu peço que por gentileza, na humildade total, assista o vídeo até o final, assista a gameplay até o final, que tá muito top, a gente vai de uma fazenda pra outra e vocês ajudam demais o canal assistindo até o final o vídeo aí. Beleza? Outra coisa que eu fiz rapaziada, eu fiz a configuração pra ele rodar no ATS, não é nada, digamos assim, que definitivo, né? Mas se vocês quiserem pegar ele, fazer um teste no ATS, né? No caso aí, o American Truck Simulator, vocês podem testar. Que nem eu falei pra vocês, ainda falta alguma coisinha pra fazer, mas é um dos primeiros testes que eu tô fazendo, beleza? O foco meu não é o American Truck, mas a galera tem pedido bastante. Então, esse é o primeiro mod que eu fiz a configuração, aí vocês podem testar lá pra ver o que vocês acham, beleza? Foi feita aqui também a questão do abafamento de som interno, né? Ou seja, quando os vidros estiverem fechados, ele vai abafar o som do motor internamente. Quando você abrir, aí ele já volta com o som normal. Foi adicionada aqui essa bomba aqui também, ó. Aqui no caso, esse daqui. Vocês viram, rapaziada, o lagzinho que ele dá quando muda de um pro outro aqui, ó. Quando você muda a primeira vez, agora já não tá mais dando lagzinho. Isso é porque tá na beta, né? Logicamente, na oficial, acredito que isso vai ser corrigido. Foi adicionado aqui também o luminoso. Foi adicionado aqui oito opções de luminoso. Deixa eu acender ele aqui pra vocês verem. Oito opções de luminoso. Foi feito uma correção aqui nos retrovisores aqui, né? Na verdade, no retrovisor desse interior aqui, que ele tava congelado. Aí foi feita a correção, beleza? Foi arrumada aqui a questão do mapeamento. Deixa eu colocar um skin aqui pra gente ver. Vou colocar um skin de empresa. Você viu, ó? Aqui, ó. Essa dada não dá pra ver certinho, ó. Foi configurado... Perdão, configurado não. Foi refeito o mapeamento aqui. Eu chamo de testa do caminhão, né? Que é essa parte... Só essa parte da frente aqui, tá vendo? Eu retrabalhei o mapeamento. Ele tava meio estranho. Agora ficou certinho. Com esse mapeamento que eu fiz, né? Eu precisei refazer todas as skins dele, né? Ele tem três skins. Na verdade, são 26, né? É porque são três empresas. Aí, pra cada empresa tem uma versão suja e uma versão limpa, né? Então, ele totaliza 26 skins. Aí, eu precisei refazer elas. Refiz todas elas. Agora tá certinho. Filezinho aí. Que mais que foi feito? Foi adicionado um contrapeso aqui na frente. Caso vocês cheguem em uma ladeira, né? E esteja muito pesado, né? Foi colocado um contrapeso. Pode ser ainda que ele venha até empinando um pouco, mas ele vai empinar menos do que ele empinava antes. Foi retrabalhado aqui o Resolve. Deixa eu achar ele aqui. O Resolve em breve, né? O Resolve tá ali, ó. Em breve. Eu vou ajeitar ele pra pegar nesse interior que nesse daqui... Ah, ele tá aparecendo. Nem eu sabia que tava aparecendo aqui, ó. Bom, menos mal. Descobri no vídeo. É... E eu retrabalhei também aqui o... Deixa eu achar aqui. Eu retrabalhei aqui. Cadê? Aqui, ó. Retrabalhei aqui o clima interno também, rapaziada. Tá vendo? Coloquei um mais topzero. Outro que tava aí. Eu não tava contente com ele, não. Beleza? Bora lá aventar a gameplay, rapaziada. Gameplay top. De uma fazenda pra outra. E bora acelerar aí. Já tamo aí com o nosso humano, a moralzinha. Pura terra. Por isso que ele tá todo sujo desse jeito. Cê tá doido, hein? Vamos ver a interna aqui. Olha, ela tá brava comigo. Por isso que ela tá olhando pro lado. Cê tá doido, hein? Deixa eu desligar aqui esse piscarerta. Pode ver que o som na interna aí tá abafadinho, bonito, chique, bacanizado, gostoso de jogar, hein? Cê tá doido, hein? Bora acelerar aqui, ó. Decidinha. Eu vou até puxar aqui. Aqui tá simples. Já estamos chegando aqui no aclível, né? Ou seja, uma subidinha. Estamos aqui a 1.500 giro. Ele tá perdendo o giro. Olha pra vocês verem, ó. Perdendo o giro ali. Olha lá, ó. Caindo pra 1.000 giro. Vou ter que puxar a quarta. Redução de marcha. Foi pra 1.500 giros. Eu acho que é isso aí mesmo, hein? Se eu subo uma marcha, ele pede marcha. Se eu desço uma marcha, ele urra. Então tá excelente, olha lá, ó. Tá no 1.700 giros ali. Filé do boi, hein? É isso aí mesmo pra gente subir. Na moralzinha, temos aqui a Dashcam. Top demais. Retrovisores funcionando perfeitamente. Na moral, na humildade. Agora, porque ela me olhando, ó. Tá vendo? Depois a gente vai conversar. Quando eu entregar esse... Quando eu chegar lá, onde que a gente vai chegar lá, a gente vai trocar uma ideia. Eu e ela. Pode deixar, hein? Delorsão top, hein? Você tá doido? Resorvedor ali. E é isso aí, rapaziada. Lá, quase 2.000 giros. Vou arriscar aqui. Subir uma quinta simples. Vamos ver como que o nosso MAN TGX 2020 aqui vai desempenhar. Você tá doido, hein? Tá ganhando velocidade. Tá desempenhando. Desenvolvendo, né? Na verdade, né? Lá, o 1.500 giros. É isso aí. A marcha aqui tá excelente. O GPS não tá calculando. Se eu chegar ali na rodovia e ele não calcular, eu vou ter que parar aqui, né? No cantinho aqui pra tá olhando no celular. corretamente. Não tá calculando. Você tá doido, hein? O bagulho louco é esse, hein? Já que eu tocar o freio, chegamos aqui na rodovia. Tem que olhar o celular mesmo. Vai ter jeito. Ah, ele calculou. Beleza. Deixa eu olhar pra um lado, olhar pro outro. Nossa, logo a federal, hein? Deixa eu ir na cabeça da frente aí, filho. Não tô enxergando nada lá. Puxei a primeira. Ó, não vem ninguém. Puxi, Maria, chegou a desligar, hein? Tá pesada a cambra fria, hein? Beleza, ainda bem que não vem ninguém. Pronto, o caminhãozão desse novo, desse aqui, desligando. Tá foda, hein? Tem que levar na oficina, hein? Você tá doido, hein? Isso aqui é o mau sinal. Será que é o caminhão que tem que ir pra oficina? Ou será que a peça tá atrás do volante aqui que tem que trocar, hein? Bora acelerar aqui, hein? Você tá doido, hein? É lá, rapaziada. Brincadeiras à parte, ele é... O caminhão desligou porque eu soltei embreagem muito rápido aqui no pedal. Aí é foda. Com o bílho de câmara cinematográfica, hein? Você tá doido, hein? Coisa mais linda, hein? Manzão top, ó. Na câmara fria. Olha ele aí, ó. Olha o olho do Venom ali, hein? Chique demais em atrás ali do pauzão. Na câmara fria, né? Olha ele, ó. Ele desfila, rapaziada. Ele não anda esse man. Ele desfila na rodovia. Olha aí pra vocês verem, ó. Só tá encarnidão. Opa, deixa eu dar uma picadinha no freio aqui, né? Picadinha no freio. E aqui tá tensa em casa. Eu tenho que ir freando gradativamente. Que é pro veículo de trás entender que eu tô freando, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Segura. Que a entrada aqui também não é das melhores, não, hein? Vou puxar uma terceirinha. Olha, tem que fazer na moralzinha. Que é pra gente não tombar nosso conjunto. Então aí pra vocês verem que é perigosíssimo. Porque a gente tem que praticamente parar. Meio da rodovia. Temos o mataburro, né? Que a gente sobe um pouquinho a suspensão. Passou o mataburro, a gente desce. O caminhão tá rebaixado. Que é pra não estourar nosso... Nosso para-choque ali, né? Nosso bigodinho ali. Tá tensa, hein? Vai pra vocês verem. Porque o caminhão nosso tá encardido, ó. Só estrada de terra pra tudo que é lado. Vocês viram aqui no lugar bonito, hein? Você tá doido, hein? Ó, pegaram me olhando, piscando pra mim. Você tá doido? Eu vou puxar até uma quinta. Bora acelera nosso manzão. Estamos chegando aqui na Fazenda Tomate. Vamos olhar uma desviada aqui, né? Da árvore pra não riscar a nossa pintura. O caminhão é novo. Você tá doido, hein? De novo aqui, ó. Cuidado com essa árvore aqui pra não arranhar a pintura, né, mano? Tocando aqui no freio. Estamos chegando devagarzinho na moralzinha. Eu tô vendo aqui os caminhões estacionados, né? 2, 16, 20. O na caçamba, na carroceria. Você tá doido, hein? E eu vou encostar aqui pra esse lado aqui também, ó. Aparentemente aqui é o local de estacionamento dos caminhões, né? Pode ver que até a faixa aqui é maior, né? Do outro lado ali a faixa é menor, que são os carros. Eu vou parar aqui no pátio aqui, ó. Quer ver? Vou fazer uma manobra meio doida aqui. Que eu haja pneu, hein? Você tá doido? Vou parar aqui que eu não sei não onde é que vai descarregar. Então a gente para aqui, né? Temporariamente, né? Lógico. Até alguém vir aqui nos orientar. E, pessoal, então é isso daí. Isso aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que gostem. Eu espero ter ajudado, contribuído com a diversão de vocês. Trazendo essa gameplay, beleza? Para quem tem Ubuntu e GX, hoje tem um mod um pouquinho melhor para estar jogando, né? Com alguns upgrades a mais. E é isso daí. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, visita nosso site. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço com força. Valeu. E fui.